E é assim que você faz para apagar publicação no Facebook. Na tela inicial do aplicativo do Facebook, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o seu perfil. Para acessar o seu perfil é bem fácil, é só você clicar aí no ícone circular da sua foto, que está localizado no canto esquerdo superior da sua tela. Então, eu vou clicar aqui sobre o ícone circular. Clicou no ícone circular, o seu perfil vai ser aberto aí. E agora a gente precisa rolar aqui essa página, até você chegar na publicação que você deseja excluir. Então, eu vou rolar aqui, até localizar a publicação que eu quero excluir. Eu vou excluir essa publicação aqui. Depois que você localizar essa publicação, o que você precisa fazer agora é clicar nos três pontinhos. Esses três pontinhos estão localizados no canto direito superior da publicação. Então, aqui acima dessa publicação, no canto direito, tem esses três pontinhos. Eu vou clicar aqui sobre ele. Vai surgir aí uma aba na parte inferior da tela com várias opções. Fixar publicação, salvar publicação, editar publicação, entre outras opções. Eu vou clicar aqui no ícone da lixeira, mover para a lixeira. Vou selecionar essa opção. Aqui o aplicativo te diz que essa publicação vai ser enviada para a lixeira. E depois de 30 dias, ela vai ser automaticamente excluída. Ou seja, se você desejar restaurar essa publicação, você tem 30 dias. Depois desse tempo, você não consegue mais restaurá-la. Ela vai ser automaticamente excluída. Então, para confirmar essa ação, é só clicar aqui no botão do lado direito, mover. E depois da verticalização, vai ser capaz deιοectar. E depois desse tempo, esqueça a Boost. E aí?